Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa oitava aula com a turma do quarto ano e a nossa aula é de língua portuguesa. Nós estamos no capítulo 2 da unidade 3 do livro 2, Informações e Opiniões, páginas 38 a 44. Os itens abordados serão a opinião no cartum e formas no diminutivo. As atividades referentes a esta aula são mão na massa, páginas 39, 40 e 44. Vamos produzir, página 41 e a nossa ficha de atividades das páginas 17 a 20. Bom, vamos começar na página 38 falando um pouco sobre a questão da opinião no cartum. Então, aqui nós temos um cartum, né? Festa junina. Olha a cobra! É mentira! Ha, ha, ha! O texto acima, ele retrata duas atividades típicas de uma festa junina tradicional. O pau de sebo e a quadrilha. Olha só, voltando aqui, você pode ver que eles estão todos fantasiados de roupa, né? Vestidos com roupinha da festa da quadrilha e o pau de sebo que o rapaz acabou de subir. O pau de sebo, ele é um macho geralmente muito alto, untado com sebo, o que o torna bastante escorregadio. O objetivo da brincadeira é escalar até o topo dele. Para a quadrilha, são usadas várias canções, mas uma das mais famosas é aquela em que o locutor dá avisos repentinamente durante a dança. Olha a cobra, olha a chuva e depois os participantes se assustam, ele dá um novo aviso. É mentira! Então, assim, a gente pode perceber ali que ele traz duas coisas, duas atividades que acontecem nas festas juninas. A questão do pau de sebo, que é um macho bem escorregadio que as pessoas tentam subir. E a questão das frases que eles usam durante a dança de quadrilha, né? Olha a cobra, olha a chuva, olha o passeio de namorados. Depois ele fala, é mentira, né? Geralmente, ele fala, olha a cobra, todo mundo pula e grita. E aí, depois ele fala, é mentira, todo mundo, ah, né? Então, isso é comum nas quadrilhas. Agora, analise o cartoon e depois converse com seus colegas e seu professor sobre o que torna ele engraçado. O cartoon é um texto que, com base em uma ilustração, expõe uma situação do cotidiano de uma sociedade. Ele é bastante usado no campo jornalístico e pode aliar o texto escrito à imagem. Bom, então, o cartoon, ele vai fazer uma sátima brincadeira crítica, né? Então, ele vai trazer essa questão de criticar uma brincadeira engraçada sobre algum problema ou alguma situação que a sociedade está enfrentando naquele momento. Ele vai aliar o texto, né? Que é a linguagem não verbal, a gente chama de linguagem verbal e não verbal. Ele vai aliar texto com imagens. Então, vamos lá. Características do cartoon. Primeiramente, a questão do humor, né? Porque ele vai trazer uma situação engraçada do dia a dia. A questão da ironia, que ele vai ironizar. A linguagem verbal, que é o texto. E a linguagem não verbal, que são as imagens. E também a questão da sátira, né? Que ele vai usar a zombaria, a crítica com relação a alguma situação do dia a dia das pessoas. Bom, olha aqui esse cartoon também, que é bem legal. Já sabe o que quer no dia das crianças se o menino fala férias. Ou seja, que ele está brincando, né? Que ele quer férias do trabalho. Então, ele está falando sobre a questão do trabalho infantil. Está ironizando. Está sendo crítico sobre essa situação, a questão do trabalho infantil. E ele brinca falando que o menino quer férias. Por quê? Porque ele está trabalhando muito e não tem férias. Próxima 39. Analise os seguintes cartoons. Então, a gente tem aqui o primeiro cartoon. O segundo. Né? Cartoon. Bom, qual é o tema comum aos três? Logo abaixo, vocês tinham mais um cartoon que eu não coloquei. Porque não iria caber no slide. Mas vocês têm mais um. E qual é o tema comum? Se a gente voltar aqui no nosso cartoon, a gente pode perceber que está uma questão de desmatamento, né? Segunda questão. Observe as cores que foram utilizadas no cartaz do texto 2. Na sua opinião, por que ele empregou essas cores? Bom, porque essas cores verde e amarelo, elas vão remeter, né? Vão relembrar. Vão fazer com que a gente lembre da bandeira do Brasil. Com relação ao texto 3, responda. Quem são os personagens que observam a derrubada das árvores? Bom, primeiramente, são personagens de histórias infantis. B. O que esses personagens demonstram estar sentindo? A gente pode perceber que eles sentem medo e angústia. C. O que a presença desses personagens indica ao homem com a motosserra? Que se as árvores acabarem, as histórias desses personagens deixam de fazer sentido. Página 41. Vamos produzir. Agora chegou a sua vez de ser um cartunista. Escolha um tema, faça um rascunho do desenho e do seu texto no espaço abaixo. Depois, você vai lá pegar a página 11 do material de apoio e vai produzir a versão final do seu cartoon. Tá bom? Lembre-se de que as cores são importantes para o resultado. Porém, portanto, não esqueça de colorir o cartoon. Então, vocês vão criar um cartoon, certo? E vão produzir o cartoon final lá na página 11 do material de apoio. Não esquece de colorir, né? Já que a questão da linguagem não verbal, ou seja, das imagens, elas fazem parte do cartoon. Então, a página 42, formas no diminutivo. Primeiramente, nós temos que lembrar que nós temos o grau do substantivo. O grau do substantivo, ele vai estar relacionado a ter o tamanho aumentado ou diminuído de alguma coisa. Quando nós temos o tamanho aumentado, nós temos o grau aumentativo. E quando nós temos um tamanho diminuído do tamanho original, nós temos o diminutivo. Vem cá, meu balãozinho, vem cá, meu balãozinho, diga onde você vai. Vou subindo, vou pra longe, vou pra casa de meu pai. Rá, 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 mas que tolice, nunca vi balão ter pai. Fique quieto neste canto, que daqui você não sai. Então, aqui ele fala a questão do balão, dos balões que são soltados, né? E esses balões podem cair em algum lugar que vai causar um incêndio. Bom, primeiramente, o grau diminutivo, ele é usado maioritariamente para indicar o tamanho pequeno ou diminuído de um ser ou de um objeto. Ou seja, o grau diminutivo, você tem o tamanho de um objeto, né? E quando ele diminui de tamanho, você tem o grau diminutivo. Mas ele também pode ser usado com outros sentidos. De amor, de carinho, ou menosprezo. Por exemplo, minha irmãzinha é fofa. Não significa dizer que a sua irmã encolheu, né? Que ela está bem pequenininha. Mas é aquela questão do carinho, minha irmãzinha. Então, que coisinha feia, né? Esse coisinha não é uma coisa pequena, mas é uma questão de estar menosprezando algo. Então, você pode também usar o diminutivo para outras situações, dependendo do contexto em que ele é utilizado. Página 42. Você é capaz de identificar qual é o balão e qual é o balãozinho? Bom, a gente já sabe que o balão aqui, ele tem tamanho normal. E no meu lado direito, o balãozinho, porque ele está com tamanho menor. Bom, o diminutivo, ele tem várias terminações. A mais utilizada é o urzinho, ouzinha, inho ou inha. Mas nós temos várias outras. Nós temos ino, nós temos in, acho, incho, uxo, ebre, como por exemplo, casebre, né? Eco, ico, ela, ou ela, né? Elio, ejo, ilio, eti ou eto ou eta. Então, a gente pode perceber que existem várias terminações. Muitas vezes, nós nos deparamos com alguma palavra que está no diminutivo, mas nós não sabemos, porque não conhecemos aquela terminação. Então, vamos lá. A gente agora vai falar um pouco sobre a questão da terminação dessas palavras no diminutivo, na página 43. Bolo, bolinho. Balão, balãozinho. Então, o diminutivo de balão não foi formado apenas com a terminação inho, né? Como aconteceu com o bolo, mas com a terminação zinho, tá? Então, a forma zinho, ouzinha, também é utilizada no diminutivo de muitas palavras. Na verdade, ela é uma das mais comuns, né? Então, olha só. Se tiver uma vogal acentuada, café, vatapá, pé, quando vai para o diminutivo, cafezinho, pézinho, vatapazinho, elas vão perder esse acento. Por quê? Café e vatapá são oxítonas terminadas em E e A. Ipé é monossílabo tônico terminado em E. Essas palavras, elas possuem acento. Só que quando elas vão para o diminutivo, elas vão perder o acento. Por quê? Porque elas passam a ser paroxítonas terminadas em O ou A. E essas palavras que são paroxítonas terminadas em O ou A, não recebem acento. Agora aqui, gente, palavras terminadas em R ou L. Mulherzinha, lugarzinho, solzinho. Palavras terminadas em AN ou AN. Irmãozinha, manhãzinha, verãozinho, coraçãozinho. Quando a palavra termina em S, ozinho ouzinha passa a ser escrito com S. Então, muito cuidado. Se a palavra de origem for escrita com S, no diminutivo, zinho ou ozinho, até no aumentativo também, zão, será com S. Se a palavra de origem não tem S, você vai usar zinho ou zinha com Z. Então, lapicinho, tênisinho, ônibusinho e país, por lápis, tênis, ônibus e país, possuírem S na palavra de origem, as palavras derivadas no diminutivo serão escritas também com S. Já no caso de lugar, como a palavra em lugar não tem S, lugarzinho, será escrito com Z. Mão na massa, página 44. Encontre no caça-palavras diminutivos correspondentes às imagens a seguir. Bom, e aqui nós temos, né, como é que ficou o nosso caça-palavras. Barquinho, lapicinho, bonezinho, chacarezinho, tamborzinho, ônibusinho, televisãozinha e pincelzinho. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido todo o nosso conteúdo e gostado da nossa aula. Continuem estudando, se dedicando e acompanhando as nossas postagens através da nossa agenda eletrônica. Grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal! Tchau, tchau!